Estou tendo aqui essa grande oportunidade de mostrar a vocês de pertinho essa espécie que temos aqui na nossa região, que o pessoal chama de Peba. Um animal bastante fácil de ser capturado. O exílio corre pouco, ele não tem muita agilidade, olha só, ele quer encavar a terra, olha. O pessoal escava a terra e se deixar ele vai embora, olha só, como eles tem facilidade de cavar a terra. Eu vou deixar ele cavar aí, olha só, para vocês verem o quanto, olha só, eles tem facilidade de escavar a terra. Olha só ele escavando e ele vai sumindo, se deixar ele vai se embora, viu. Essa aí é uma das agilidades dele, escavar o chão e se esconder embaixo do solo. Então olha só, aproveitando o momento, eu não vou deixar ele se embora não, porque se deixar ele vai embora, viu. Olha só. Olha só, pessoal, ele já está se indo embora, querendo ir embora. Olha só. O tamanho da força que ele tem, olha. Está vendo, olha. Ele tem essa agilidade. Se deixar aqui, ele escava e vai sumir aí embaixo da terra. Chega uma hora que ele se some, que a gente não consegue nem, nem mais, ver ele. Olha só, o tamanho de buraco que ele escavou aí, olha. Se deixar ele vai, olha. Eu vou deixar aqui para vocês verem. O quanto que ele reage na escavação de buracos. Então esse animal é o peba, muita gente conhece como peba tatu. Ele escava os buracos, se esconde embaixo do solo. Olha só, ele tenta encavar mais ainda. Se deixar ele vai, eu vou deixar aí para vocês verem. Um animal que se alimenta de vários tipos de comida. Olha só. Pessoal, ele não está indo, porque eu não estou deixando. Estou pegando aqui, olha, na cauda dele. Mas se eu liberar aqui, daqui a pouco ele se soma aqui. E para atirar do buraco tem que escavar bastante. E ele tem bastante força, olha só. Olha só. A força que ele tem, olha. Quando ele está embaixo da terra, ele consegue fixar suas mãos, suas unhas fortes, olha só. Embaixo do solo. E com isso, torna-se difícil de se tirar ele. Então, ele faz isso. Uma das características dele é escavar a terra e sumir embaixo do solo, certo? Creio que seja até um modo de defesa dele.